Música Surpreendendo, cruzamento, olha o Fred, olha o Fred! GOOOOOOOL! Do Fluminense! Música Fred número 9 Explode a torcida, tricolor no caminete! Cobrança de lateral, agora volta, o Carlinhos faz o cruzamento perfeito, o Thiago Heleno ficou a uns 2 metros do Fred! Observe, Carlinhos, olha o Thiago Heleno! E o Fred foi num peixinho! Para a bola bater ali naquela rede, na parte de cima da rede, né? Mas que se enrolou na rede, décimo segundo gol do Fred, do lado esquerdo do Luan. Aí o Luan, trabalhou com o Valdívia, devolução na esquerda, Luan adiantou! Juiz marcou o pênalti! Juiz marcou o pênalti! Do Martinúcio no Luan! É pênalti! Pro Palmeiras! Tá em grande forma! Partiu o Valdívia, bateu! Gol! Do Palmeiras! Valdívia! Valdívia, número 10, empata o jogo! Cobrança de pênalti com muita categoria do chileno! Com direito à invasão de ar e tudo! Invasão dupla, por sinal! Bateu o Valdívia! E a torcida do Verdão explode de alegria! Segundo apenas do Valdívia no Campeonato Brasileiro! Tudo igual! Luiz! Diga, Wright! O árbitro deveria repetir a cobrança do pênalti em função da invasão dupla, que não foi uma invasão de pouca distância, muita distância! Lá de 7, lá de 2! Vai, Martinúcio! Vai! Martinúcio! Cruzamento! Olha o Fred! Olha o Fred! Gol! 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 Da Fluminense! E é de Fred, número 9! Cinco gols em quatro dias! E cinco dancinhas iguais em quatro dias! Um gol importantíssimo na luta pelo título de bicampeão brasileiro, e consecutivamente, né? Martinúcio! Ganhou! Cruzou! Deu! Ela ficou no meio do caminho! Gol aberto! Com toda a categoria de Fred, número 9! E... Pra botar no fundo da rede, fazer o segundo pro Fluminense! Décimo terceiro dele!